Música Wiker Smith, que mora em Varsóvia, passa os dias de sua aposentadoria por trás de picapes de DJ, misturando vários ritmos de música. Música Ela toca disco, rumba ou samba, para uma audiência em sua maioria idosos. Para ela é uma nova visão de vida que passa pelos aparelhos de música eletrônica. Ela conta que acha a aposentadoria como uma segunda vida, uma maneira de organizar melhor os dias e sair da rotina. Ela diz amar a música porque tem ligação com a arte. Wiker decidiu ser DJ depois de ouvir um conselho de um jovem. A partir daí, decidiu compartilhar com outras pessoas um pouco daquilo que sabe, mesmo depois da aposentadoria. A maioria das pessoas que frequentam o lugar é de aposentados e levam suas esposas para passar um dia diferente. A maioria das pessoas que frequentam o lugar é de aposentadoria. A CIDADE NO BRASIL